Olha, eu estava falando de pessoas guerreiras, eu tive a oportunidade de conhecer o Leniel. Juliana é a Ariana, tá? E a gente discorda que nós somos satanás. Nós somos pessoas. Os arianos ficam bolados, né? Que a gente fala que é o satanásico. Ficam bolados não, eu acho engraçado. Porque a gente é muito, a gente é meio cavalo, a gente traz as pessoas com a gente, sabe? Mas a gente é sincera. Mas enfim, o que eu estava falando, eu conheci o Leniel, que é o pai do Henrique, né? Que teve esse caso também, que eu acho que você deve ter acompanhado. E ele, assim, ele também, enquanto ele não conseguiu levar as assinaturas para poder criar a lei, né? Tipo assim, ele não sossegou. Mas é isso que é lindo, né? Porque a Glória faz a história. No meio desse sofrimento, ela deixa um legado para a sociedade inteira. Inteira. Para as mães de Acari, a Glória durante anos se reunia com as mães de Acari. Tiveram seus filhos mortos, não tiveram nem corpo para enterrar. Então ela faz um movimento enorme que aparece nas novelas também. Resgatando essa coisa da dignidade de um pai e uma mãe que traz um filho de uma forma assim, né? Tu vê alguma semelhança no caso da Daniela Pérez com Suzane e a Elize Matsunaga? Eu só vejo a semelhança que tem um psicopata aí. A semelhança é o psicopata. Muta o sexo, né? Porque eu acho que isso chocou muito Suzane, Elize, porque é mulher. E a gente tinha uma coisa tipo assim, a mulher sempre é mãe, não sei o que. Não, tem mulher perversa que caramba. O que muda é como exerce a maldade. O homem exerce uma maldade mais física, materializada. A mulher exerce uma perversidade mais na sutileza. Não precisa nada, né? Como é que a realeza matava seus maridos, seus amantes? Tinha aquele anel que tinha o... O... O eneno. Você nunca viu uma novela? Sim, sim. Nunca vi isso. Gente, é, Vili. Tem uma novela até... Acho que era até a Cassia Kiss, não era? Que envenenava as pessoas. Nossa, foi demais. Ah, é verdade, Cassia Kiss. Eu sou noveleiro. Você ainda vende esses anéis em antiquário. Você abre assim. Abre aí, bota. Abre assim. Gente. Bom, sobre o caso do Henrique, você acompanhou? Acompanhei bastante. Acompanhei bastante. E é uma explicação pra mãe, nesse caso ali? Porque, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Também não entra na minha. E eu acho, assim, em relação ao ex-vereador, não tenho dúvida. Eu me lembro que quando, assim que explodiu o assassinato, eu antes de saber de qualquer coisa, eu falei assim, podem procurar, porque não foi a primeira vez que ele fez isso. E aí, surgiu, né? E ele se repete. Se ele é quem eu estou pensando, ele já fez isso. E aí, começou. Então, não tenho dúvida que ele é um psicopata que se repete. Ritualizado, né? Ele vai buscar uma mulher que tem um filho ou uma filha naquela faixa de idade. Tá tudo certinho. Porque o psicopata se repete. Por quê? Porque a memória da gente precisa ter emoção, precisa ter sentimento, né? O psicopata não tem isso. Então, ele repete. Por que eu decoro uma coisa muito ruim? Porque o meu cérebro entra no alarme. Tipo assim, isso não, isso não, isso não. O psicopata não tem esse alarme. Ele não tem sentimento. Então, o que acontece? Ele faz de novo. De novo. E ele faz com crianças da mesma idade, tal. Mesma faixa etária, mesmo perfil de mulher, tudo. Eu acho, ele é abominável. Eu quero crer que esta mulher se seduziu pelo poder. Eu quero crer. Ou então, ela é tão perversa ou mais que ele. Você chegou a ver as imagens dela no elevador? Como que uma mãe... Ela está assim, com a criança morta, porque ele já estava morto, né? Porque eles demoraram a socorrer a criança. O filho morto assim, olha lá. Veja bem, meu amor, você toma um rivotril. 80% da população brasileira já tomou um rivotril. Eu nunca tomei. Ah, então vamos lá. Não faço parte do 80% possível. Exatamente. Mas nem que seja uma vez. E não foi um rivotril tão forte assim. Tem várias peusades. Uma mãe pode tomar um dormonídeo, um estionóxio, um hipnótico. Se um filho berra, ela acorda. Ela acorda. Não tem. O cérebro detecta o choro de um filho. Pela crueldade que foi, a criança berrou. Mas, óbvio, os vizinhos ouviram os berros. Os vizinhos ouviram. Muitos não quiseram depor o medo. Todo mundo ouviu. Muita gente ouviu. Ali é o... Naquele condomínio? Não sei. Aqui, o Península. Península. Muita gente ouviu. Não foi pouca. E a mãe, você acha que participou? Domingo foi cúmplice. Porque a babá ligou, avisando o que estava acontecendo. Eu estou no salão. Eu não parto para lá. Olha, e trancou o menino no quarto. Olha, a dona fulana, ele está... O que é isso? O que você faria? Eu não, Jélice. E minha filha, eu vinha com os algodão na mão. Eu nem sei. Eu nem sei também. Eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu passava num lugar e pegava uma garrafa para dar na cabeça dele. Eu tinha jogado ele lá de cima. Eu não sei se eu tinha... Mas que eu ia dar uma bolacha ou alguma coisa na cabeça dele para largar meu filho, eu ia responder por isso. Sim, com certeza. Mas é o que eu penso, assim. Porque é a nossa reação natural. A gente pensa, o que é meu filho? A gente pensa, o que é meu filho? Extintiva. Tá maluco, cara. Extintiva. E o que mais me impressiona é que no dia seguinte do crime e tal... Vou ao salão. Fotos. Não, vou ao salão. Vai ao salão. Para ir à delegacia. E foto e selfie rindo. Interessante que o pai do... Do Henri, no início, não acreditava, né? Então, eu conversei com um cara que estava... Um dos advogados dele falou assim... Eu falei, alguém tem que dizer para esse homem que não dá para falar nessa mãe idealizada. Ele foi enganado. Porque uma mãe idealizada... Não, mas ela sempre foi carinhosa. Ela sempre foi... Meu filho, foi isso tudo. Mas fazer isso elimina tudo o resto. Certas coisas, a gente tem que parar de justificar o justificável. Não se faz isso e acabou. Você não joga pela janela? Nem um lenço. Quanto mais uma Isabela Nardone. Aí a pessoa... Não, mas foi... Não, gente, não tem que justificar. Não, se joga. Eu me lembro da Isabela Nardone, lá, coitadinha, aquele corpinho. O pai... Ah, eu acho que entrou alguém por ali. Como assim? Se é um pai que realmente aquilo não estava ligado a ele, você pega aquele corpo. Você pega, você se agarra àquele corpo e sai correndo. Como isso foi acontecer? Não, peraí, deixa eu ver. O corpo estava ali. E ele veio... Não, meu porteiro, por onde entrou? Alguém entrou? O que aconteceu? Estava tentando arrumar ali um... Sabe? Não existe isso. Não existe. E eu quero lembrar, assim, a gente teve um grande imperador, né? Que foi Dom Pedro II. Um cara muito à frente do seu tempo, né? Se a gente for ver a história de Dom Pedro II, foi, para ter uma ideia, no enterro de Dom Pedro II, veio... Foi, né? Foi o enterro em Portugal. Veio os chefes de Estado de todos, pai. O cara era muito, muito acima, né? É... Dom Pedro II estabeleceu castração química com pedofilia no governo dele. Porque ele já sabia que ia recuperar. É... Dom Pedro II tinha essa coisa, tipo assim... Como assim, um homem que abusava de uma mulher tinha pernas muito severas. Muito severas. E um cara que era, assim, ligado à ciência, ligado aos estudos. Um grande imperador. Pena. Que pode revogar as coisas dele todas? Depois que veio a República, meu amor. Agora, você, para passar alguma coisa contra a pedofilia, você não imagina. Os meus vídeos, essa parte aí, a gente vai ser censurado. Na hora que fizer o corte, tem que modificar. O nome, tá, gente? Não pode botar pedófilo. Tem que escrever, assim, ao contrário. O pedófilo, ele é considerado doente? Não, ele é um psicopata. Mas não tem um negócio desse de lei que é considerado doente? Eu, olha, essa... Meu amor, o nosso código, o nosso código penal, que é da época de Getúlio, em 1943, põe psicopata como doente mental. Não é. A gente já sabe disso hoje. Porque o psicopata, ele é 100% razão, zero emoção. Então, ele sabe o que tá fazendo. Sabe o que faz, com quem faz. O pedófilo também. Claro que sabe. Quando fala, ele é doente, ele tem um distúrbio. Não, você já viu o pedófilo estuprar uma criança em praça pública? Exatamente. Ele é doente, ele não sabe, mas sabe pesquisar, sabe estabelecer o contato. O que é doente? O que é doente, gente? É aquela pessoa... Por exemplo, um esquizofrênico, tá delirando, comete um crime. Ele não tinha noção do que tava fazendo.